E agora a gente muda de assunto, porque a partir de hoje o Bom Dia Ceará apresenta uma série especial de reportagens como parte das comemorações do aniversário da TV Verdes Mares, que completa 50 anos sexta-feira. E aí a gente inclusive já mudou até a iluminação aqui do nosso estúdio. Você está vendo, saiu momentaneamente aquele amarelo que marca o sol do nosso Bom Dia para entrar com o verde aqui no nosso estúdio e também atrás aqui de mim, da Raíssa, ao longo da nossa redação exatamente para a gente marcar esse momento também, tá pessoal? Nessa série de reportagens, a TV Verdes Mares vai trazer momentos marcantes e também, claro, vai mostrar cearenses para valorizar a nossa riqueza, cearenses que marcaram a nossa história nesses últimos 50 anos. Você vai ver também nessa série como é que teve toda essa evolução aqui na emissora, na televisão, desde o começo, lá em 1970 até hoje, né? Toda essa dinâmica da nossa redação aqui, a revolução que houve para poder, claro, a gente trazer cada vez mais conteúdo para você e sempre, né? O nosso compromisso diário de levar até você a melhor informação todos os dias. Pois é, e na primeira reportagem nós fizemos um mergulho no nosso arquivo em busca de imagens das nossas grandes coberturas. Vamos relembrar, então, cenas que marcaram a história do nosso estado. Nada escapou das nossas lentes. Vem com a gente relembrar esses casos contados aqui na TV Verdes Mares. Vamos assistir juntos. O tempo muda muita coisa, a ponto de deixar apenas um muro e mensagens num lugar que testemunhou, por exemplo, uma grande tragédia. Mas a memória continua viva, na lembrança e nos arquivos das grandes coberturas da TV Verdes Mares, como a recente tragédia do desabamento do edifício André. Não importa a época, o fato, o lugar, a notícia sempre chega até você aqui pela TV Verdes Mares. Há quase 20 anos você viu aqui que a Praia do Futuro, sempre tão frequentada por turistas que chegam à Fortaleza, foi cenário de uma tragédia. A chacina dos portugueses. Quem não lembra? O caso que repercutiu no Brasil e no mundo. Era agosto de 2001. Os seis portugueses que desembarcaram no aeroporto de Fortaleza foram mortos e enterrados nesta barraca de praia por um outro português, Luiz Miguel Militão Guerreiro, e alguns comparsas. Tudo para roubar dinheiro das vítimas. Na época, Dona Adelina tinha alugado a barraca para os criminosos, sem saber as intenções deles. Aluguei para eles, que eles falaram que iam comprar a barraca. Eu nunca imaginava. Em 2005, o dinheiro também motivou um dos crimes mais famosos do país. O furto do Banco Central, que Seu Nire sabe descrever muito bem só das reportagens que assistiu. Foi alugado uma casa a menos de um quarteirão de distância. Foi feito um túnel. O túnel saiu no ponto exato que eles queriam. Levaram o dinheiro. E quanto? Cerca de 164 milhões de reais. Milhões também foram desviados da merenda escolar em Fortaleza em 2002. Mas a educação rendeu boas notícias com os índices de desempenho nas escolas públicas. Chegou a ter 82 das 100 melhores do país. Em 2004, a TV Verdes Mares cobriu uma tragédia difícil de ser esquecida. Foi aqui no quilômetro 449 da BR-116 que ocorreu uma das maiores tragédias rodoviárias do Ceará. Era 21 de fevereiro de 2004, véspera de carnaval. Um ônibus do transporte interestadual saiu de Fortaleza com destino a Salvador, na Bahia. Mas não conseguiu chegar. Ao tentar fazer esta curva, o ônibus caiu dentro do açude Cipó. A tentativa de resgate das vítimas durou mais de 24 horas. Mas não foi possível salvar as 42 pessoas que viajavam dentro dele. Devido à pressão da água, a gente não conseguia abrir as portas do ônibus, nem as janelas. Tentamos quebrar, não conseguimos. Os açudes, a luta contra a seca, sempre estiveram nos nossos noticiários. Em 2002, mostramos a inauguração do Castanhão, maior açude público para o abastecimento humano do Nordeste. Na saúde, saímos dos piores índices de mortalidade infantil do Nordeste e alcançamos excelência. Com pesquisas de ponta, como a pele de tilápia em queimaduras, que virou uma referência mundial. E o mundo esteve aqui. Se em 2014 teve Copa do Mundo no Brasil e Fortaleza foi cidade-sede, claro que a TV Verdes Mares estava por lá. Na verdade, estava por aqui. Dez seleções passaram pela nossa Arena Castelão em seis jogos na capital. Num deles, a imagem que a TV Verdes Mares não imaginava mostrar. Neymar sai de campo machucado na partida pelas quartas de final contra a Colômbia. Mesmo assim, vitória brasileira muito festejada por aqui. E no principal cartão postal da cidade, a Praia de Iracema foi palco da FanFest, o ponto de encontro de todo o mundo. O colorido das torcidas pintou a tela da TV Verdes Mares. E para se emocionar, bastava parar e sentar na frente da TV, para sentir a energia de um momento histórico. Brasil! 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 Aquela coisa do hino, né? Parar e todo mundo começar a cantar o hino na capela. Foi uma coisa assim que marca, né? O mesmo castelão também foi cenário de outro evento grandioso. Mas desta vez foi a fé que entrou em campo. Em 1980, o Brasil recebia a visita de um papa pela primeira vez. E 122 mil pessoas viram João Paulo colocar chapéu de vaqueiro e ouvir o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Padre Gilson estava lá. Eu estava junto do papa, eu ajeitava também o altar, ajudei na comunhão. A primeira pessoa que ele abraçou fui eu. Mesmo quem não foi ao castelão, teve a oportunidade de ficar pertinho do papa. Ele desfilou pelas ruas de Fortaleza, no percurso, até aqui no seminário da Prainha, onde ficou hospedado. E nesta capela, João Paulo II celebrou uma missa para os seminaristas. Em 1994, outro religioso deixou os cearenses de olhos grudados na TV. Mas neste caso, foi a aflição de ver o então arcebispo de Fortaleza, Dom Aloysio Lohchaider, refém de presidiários, durante uma visita ao Instituto Penal Paulo Sarazate. A jornalista Erilene Firmino foi cobrir a visita e acabou refém. Quando já estava terminando, aí começou aquela confusão, o Carioca subiu, botou a arma no pescoço de Dom Aloysio. Padre Lino foi ao presídio para tentar negociar com os sequestradores. Se impressionou com a serenidade de Dom Aloysio. Dom Aloysio conseguia transmitir esta calma. E ele também falou com a gente, não, aqui a gente está nas mãos de Deus. Ele não falou que estava nas mãos dos sequestradores, estamos nas mãos de Deus. Então, se está na mão de Deus, está seguro, né? Outra história que deixou todo mundo apreensivo diante da TV foi a do voo 168 da VASP. Em 1982, o avião caiu na Serra da Pacatuba, pouco antes do horário do pouso em Fortaleza. Doutor Odorico acompanhou pela TV e presenciou a tragédia que matou 137 pessoas. Entre elas, o empresário Edson Queiroz, fundador do grupo Edson Queiroz, do qual a TV Verdes Mares faz parte. Eu tive acesso porque era médico, né? Estava acompanhado de um rapaz que era técnico também e foi comigo. Para ver se a gente conseguia dar alguma assistência a um possível sobrevivente. Mas, realmente, o impacto foi muito violento e não teve sobreviventes. Mas aquilo me deixou assim. Tanto a reportagem mostrando o acidente, como, posteriormente, o enterro coletivo, né? Que foi feito com as vítimas desse acidente. Ali, de certa forma, o bombeiro, quando foi para aquele tipo de ocorrência, a gente sabia que a probabilidade de resgatar vidas era mínima. Era um tipo de ocorrência que, na verdade, você não lidava com aquele conceito de vida e de morte. Mas, no ano passado, foi diferente. O prédio desabou aqui, ó. Sem dúvida, a ocorrência é mais complexa que a gente atuou. No Andréia, cada decisão ali que a gente tomasse poderia arredondar numa operação de sucesso e a gente conseguir resgatar alguém com vida. Ou uma decisão mal tomada poderia causar uma nova instabilidade, um novo desabamento e a gente tirar a chance até de tirar pessoas com vida. Nove pessoas morreram. E os bombeiros conseguiram resgatar sete sobreviventes, diante da expectativa de quem via tudo pela TV Verdes Mares. A gente não podia deixar de estar acompanhando, né? Uma coisa inexplicável, né? Agora, ver aquilo cair... A gente entendeu que a imprensa era, vamos dizer, o elo de ligação com essa grande população que estava ansiosa por resultados, para que a gente pudesse resgatar as pessoas que estavam sobre aqueles escombros. Na tristeza... Na alegria... Este casamento da TV Verdes Mares com o telespectador está completando bodas de ouro. 50 anos de informação, emoções e de história na sua tela. Amanhã, na série de reportagens especiais sobre os 50 anos da TV Verdes Mares, a gente mostra os cearenses que mais se destacaram e de que maneira as nossas qualidades foram valorizadas no Brasil e no mundo nessas últimas cinco décadas. Vai ser muito bom ter a sua companhia para a gente compartilhar esse momento especial. Até a próxima. Tchau. Tchau.